Seja muito bem-vindo ao seu vídeo diário. Esse homem de uma tribo africana está comendo pizza pela primeira vez. Esse passarinho dessa mulher gosta de pendurar no cabelo dela. Esses caras estão fazendo snowboarding em uma neve coberta de areia. Incrivelmente, esse gato é recém-nascido. Ele nasceu com 4 anos de idade. E por hoje é só isso. Espero que tenham gostado e até mais. Tchau. E aí